E aí, pessoal, bem rapidinho aqui, agora eu vou explicar, tá? A gente vai sortear mais uma pessoa, porque o Cauê, que foi um dos sorteados, entrou em contato comigo, inclusive tem que agradecer ele pela honestidade aí, por ter aberto a oportunidade de sortear mais uma pessoa. Por quê? Porque ele já conseguiu, pela isenção que o Marketplace Conference tem, que é para pequenas empresas, está lá no rodapé do site, o link do site está aqui embaixo, e tem uma isenção, se a pessoa quiser, ela consegue se isentar, e ele conseguiu essa isenção. Então, ele já tinha ganho, e ele ganhou o sorteio. E aí, ele me falou, Alexandre, sorteia novamente. Então, eu estou aqui na tela do sorteio de novo, vou colocar a quantidade de ganhadores que eu quero sortear mais, uma unidade, e vamos fazer o sorteio. Acesse a página de resultado para ver os ganhadores. Então, vamos lá. Consigo ver, então, o novo sorteado foi o César Valvasori, beleza? Então, César, vou entrar em contato contigo agora, preciso dos dados até o dia 18 para passar para eles, tá bom? Valeu, um abraço!